O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é você? Pra deitar na minha cama Papacai, eu tô me beijo, o mostrando leva a palma Quem é você? Pra deitar na minha cama Papacai, eu tô me beijo, Deus me beijo O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar